Fala galera, estamos aqui no Sazen, um épico evento de manada de galimimos. Lembrando que caso você queira entrar no servidor, é só você seguir o que diz na descrição, olha só. Temos aqui já o Michael Jackson, um galimimos. E bom, nosso objetivo é chegar próximo do aviário, na verdade é um laguinho que tem atrás do aviário. A gente tem que chegar lá, se não me engano é pra cá. Eu acho que é, tenho quase certeza. Parece verídico. Estamos esperando chegar os outros galimimos e logo, logo a gente começa. Vamos torcer pra que a gente consiga chegar aí, sem salvo no final. Os Luta Raptors vão atacar a gente, eles vão nos seguir. Então vamos ficar atentos, né? Todo mundo aí de prontidão. Aliás, tem dois Lutas ali já, observando, ó. Correndo pra lá e pra cá. Preparem-se para a encrenca que vamos criar. Encrenca em dobro sem pestanejar. Bora, 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 bora. Ih rapaz, os Lutas já estão ali atrás. Caraca, tem até um Carnotauro, velho, não sabia. Ih, vai pegar. Vai pegar um dos Lutas ou um dos Gales. Ih, corre, 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 corre. O problema é que eu tô muito pra trás aqui. A galerinha tá... Na verdade eu não tô tão pra trás assim, tô mais ou menos no meio pra trás. Eu queria tá mais pra frente. Isso pra que não me peguem, sério. Ih, já pegaram um lá atrás, ó. Aqui lá já era. O cara não vai pegar aqui, velho. Vai pegar ele. Nossa. Ele tá sangrando também. Bora, 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 bora. Vamos correr, vamos correr. Corre. Nossa, ele tá muito aqui. Não, ele vai pegar. Nossa, ele quase pegou. Nossa, ele tá atrás de mim, velho. Corre, corre. Bora, 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 bora. Caraca, ainda temos bastante estamina. Uma coisa muito boa. Vai dar pra correr ainda bastante. E o carno tá colado aqui atrás da gente. Toma. Levou um chute ali do Galiminos. Toma essa. Vamos, bora. Vamos correr. Se eu não me engano, a gente vai fazer uma pausa. É mais ou menos próximo do... Eu não tenho certeza, na real. Mas eu acho que é próximo do pântano. Tem uma descida ali, tipo umas montanhas. Aí o pessoal vai descansar ali. E tentar comer também. Eu fui feito pra comer. Pelo que parece, a gente já perdeu pelo menos uns três. Eu vi dois sendo pegos. Um tava sendo cercado pelos outros, que a gente viu ali no começo. E o outro foi mordido pelo Carnotauro, eu acho. Tava sangrando, né? Caraca. Vamos ficar próximo do líder. O líder é aquele branquinho albino. A gente tá seguindo ele. Ah, vá. Se ele é o líder, a gente tá seguindo, né? Podemos ver já ali o aviário, que é onde a gente tem que chegar, no caso. Ele é o objetivo, mas na verdade não é bem o objetivo principal. Porque tem um laguinho perto do aviário. Esse sim é o nosso objetivo. Não é o aviário em si. Mas a gente tá indo pra lá, no caso. Eita, nossa. A gente tá no meio da floresta aqui. É perigoso. Pode vir qualquer outra. A gente já escutou o Uta aqui próximo. Então, é sinal que eles estão por aqui. Pelo menos, a outra leva de Uta. Ó, ouviram? De novo. Eu não suporto mais... Um Uta já é ameaça. A gente pode descer um chute nele. Dá pra descer. Mas, não garantimos uma vitória. Vamos correr, corre. Ó, o outro chutando o ar aqui. Tem que cuidar pra não me acertar, eu... Tá louco, gale? Tá chutando aí, véi? Vamos embora. Tô escutando mais uns galhos ali. Vou dar um grito aqui, ó. De repente, aqueles que estão mais pra trás... Podem escutar a gente. O problema é que... Tem o Uta muito aqui, véi. Ó o bichão vindo, moleque. Ai, o carotauro, véi. Ai, o carotauro. Socorro. Eu tô ficando pra trás. Socorro. O carotauro tá muito atrás de mim, véi. Ó, os Uta também. Vai, vai, vai. Socorro. Ai, galera. Eu não tô vendo mais o carno. Ele pode ter pego velocidade. Sei lá. E os Utas também. Ali tá o carno, ó. O Uta passou do lado do carno. Ih, rapá. Já era. A gente tá por último agora. A gente tá por último. Socorro. Eu sou o último. Vai, vai. Nossa. Vai devagar, devagar. Aí. Beleza, consegui. Perfeito. Peguei um atalho. Quase que eu quebrei a perna. Se eu tivesse quebrado a perna, aí sim eu já era. Certamente que sim. Tô escutando os Utas. Tô aqui do lado. Ai, que pá. Eita, nossa. Sobe, sobe, sobe. Aí, subi. Ha, ha. Aí, consegui passar. Beleza. Pega impulso. Foi bom ter dado esse pulo. Eu sei que gasta estamina, a gente fica mais cansado. Mas eu peguei velocidade. Eu ia ficar muito lerdo ali na travessia. Vocês podem ver que eu já tô aqui quase na metade. Ainda tô meio pra trás. Eu saí assim já, né? Meio pra trás. No meio pra trás. Não tem problema. Pelo menos a gente não tá em último agora. Caraca. Tinha o Utim ali no cantinho esperando. Nossa, ele quis pegar o último. Tu viu que ele deixou a gente passar? Caraca, ele tava no cantinho, véi. Ó, uns já estão descansando. Beleza. Bom, o pessoal tá deitando aqui. Vamos deitar, né? Não podemos perder tempo. Aqui tem coragem. Eu escutei alguns Uta Raptors aqui em cima. E também Carnotaurus. E também Carnotaurus. Eu acho que tem mais de um, talvez. Ih, rapaz. Todo mundo se levantou. Bora, 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 bora. Ih, e tem aqueles Uta lá embaixo. Então a gente tá meio que cercado. Eu acho que eles estavam saboreando ali. Os galimimos que eles pegaram. É, dá pra ver que a gente tá com menos. Eita, nossa. É o mesmo Carnot, véi. Oi, socorro. Nossa, eu bati na árvore. De novo, né? Sempre árvore. Corre, 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 corre. Nossa, cadê? Aqui. Beleza. Ih, rapaz. Acho que eu vi alguma coisa ali do lado. Nossa, quase que eu fui mordido. Nossa, quase. Ah, ele tá atrás de mim. Ah, socorro. Uta, tá atrás de mim, véi. Corre. Nossa, ele tá muito atrás. Ali, ali, ó. O Carnot também. Não, corre, corre. Nossa, eu estou muito aqui perto, véi. Eu não sei. Tô perdido agora. É pra cá? Olha os galimimos correndo ali do Carnot. Tô perdido. Onde é que é? Só vou correr. Acho que é pra seguir o rio. É, estão seguindo o rio. Ali é o líder. Bora, bora, bora. Caraca, eu nem me recuperei tanto assim. Eu espero que eu consiga. Ó, isso. Chuta, chuta o Carnot. Boa. Chuta o Carnot. Nossa, o Carnot tá aqui. Uhul. Não. Nossa, ele pegou, véi. Ele simplesmente eliminou ali. Vou dar uns chutes nesse Carnotauro. Agora ele vai ver. Toma essa. Isso que dá tacar meu amigo. Toma chute, toma chute. Ele tá tentando pegar aqueles ali da frente. Ih, tem Uta que tá atrás de mim. Tem Uta atrás. Ó, o Uta ali atrás, hein. Ó o Carnot aqui. Opa. Passei. Nossa, agora ele tá atrás de mim. Agora ele tá atrás de mim. Vou dar uma olhada nele. Olha. Nossa, quase que ele me mordeu. Quase. Ah, o Utinha. Corre, corre. Passou perto essa mordida dele. Tá, consegui dibrar. Dibrei. Vou tentar deitar aquele... Opa. Olhé, de novo. Socorro. Não. Nossa. Tô todo... Opa. Toma. Tô dando uns olhés sinistros. Aí, desistiu de mim. Perfeito. Já dei uns 40 olhés nele. Empolgante. Beleza. Vamos lá. Eu acho que é por aqui. Não tenho certeza. Ó, é pra cá. Tô indo. Nossa, eu tô começando a ficar cansado. Bora, bora, bora. É por aqui. Pelo menos eu acho que é. Uma eternidade depois. Ó o carno aqui, véi. Ó o carno aqui. Uou. Toma. Olha ele vindo, olha ele vindo. Vou dar uma olhada nele de novo. Se prepara. Oi. Ô, Uta, véi. Ô, Uta. Nossa, olhé. Socorro, eu tenho que chegar no lago ali. Ai, ele tá muito atrás de mim. Socorro. Ai. Toma. Nossa. Socorro. Ô, véi. Ai, ele tá me pegando. Quase me pegou. Aí, cheguei. Aê. Chegamos, então. Muito bom. Aí, ó. Vamos pra lá. Isso aí. Vamos pra lá. Ameaça. Vamos ameaçar. Caraca, o carno é amigo dos... Ameaça, ameaça. Isso aí, ó. Tá todo mundo... Paredão, paredão. Isso aí. Paredão, galera. Paredão. Tá ameaçando. Ameaça. Empurra, empurra. Isso aí, empurra. Vai. Caraca, eles não vão sair, véi. Eu achei que eles iam sair. Aí. Vamos sair, eu acho. Nossa. Eita. Nossa. Ataca. Ai. Tomei mordida do carno, véi. Eu tô pra água. Vamos fugir, vamos fugir pra cá. Se esconde, se esconde. Ai, o Uta tá atrás de mim. Nossa, eu tenho que me esconder. Ah, não. Sai daqui, o Uta preto. Não. Aí. Ah. Toma essa. Aí, vou me esconder aqui, ó. O bolho foi embora. Perfeito. Tomara que eu fique vivo aqui. Caraca. Os Uta eliminaram todos. Só ficou eu. Escondidinho aqui. Ó, o branco vindo, ó, o branco vindo. Não, 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 não. Toma. Ah. Mas foi muito bom, galera. Infelizmente, a gente não conseguiu no final expulsar os Uta. Eles estavam com o amiguinho. O carno otário deles era amiguinho. Mas, bom. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Muito mais se divertido, né? Porque é o objetivo, né? Do evento. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar aí no SAS, que é aqui onde a gente está gravando este épico... Esta épica gameplay com este épico evento. Muito obrigado. Então, valeu. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho